No âmbito do Agosto em Festa, mais uma noite se segue de grandes espetáculos culturais e vamos desde já iniciar com o Grupo Coral Estrelas do Sul. Este grupo é um grupo de amigos que se conheceu nos Bombeiros Voluntários de Portel e intitularam-se como os sete magníficos. São um grupo de Portel e começaram a cantar em festas tradicionais. Desde então, o grupo tem assistido ao despertar do interesse dos mais novos pelo canto tradicional, contando atualmente com 10 elementos e têm participado em diversos eventos por todo o país. Esperamos que apreciem e que se divirtam com este espetáculo. Para o município de Portel é uma honra e um prazer poder proporcionar-vos estes espetáculos. Convosco, o Grupo Coral Estrelas do Sul.